DJ Mildo, esse sim faz a festa Esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A cor é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você... Me diz aí, me diz aí Se você visse alguém beijando o amor Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha DJ Mildo Esse sim faz a festa